Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É muito bom. Isso é provocar. Vou entrar no VIP agora, começar a comer comida. Você não vai fazer igual que não é igual a ele. Não vai fazer uma coisa que você critica. Vou pegar os ovos e jogar no lixo, jogar fora, quebrar ovo. Ela me provocou. E não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Ela estava dizendo assim, então me bate, então me bate. Tá, beleza. Provocando pra eu ir agredir ela. Entendeu? Naquela hora ali. Ela estava me provocando pra eu agredir ela. Quando tu brigou com ele, tu falou isso. O quê? Quando tu brigou com ele, tu falou, me bate, me bate. Aí tu sente só porque ela vai falar isso. Tranquilo, não tranquilo. Mas pegar minha roupa e jogar na piscina. Ele não vai fazer isso com ela. Ele não vai falar pra ela me bate. Quer tretar comigo? Tem certeza? Quando eu te pegar, eu vou pisar no seu pescoço. Se é pra você, não pode. Socorro. Quer tretar comigo? Tem certeza? Ela juro, juro. Para! Para! Tem 10 anos, p***. Eu tenho 10. Tchau, tchau, tchau.